Choque de chofoco, estou começando mais um vídeo. É babado meu povo, o Guilherme e a Stephanie Carvalho fizeram uma disputa de dança de tiktok e todo mundo tá chipando. E na turma do Ítalo, antes de começar a brincadeira dos limões, teve treta. Todo mundo disse que o próximo ir pra casa vai ser o Brian. Vocês querem? Confira o vídeo e assista até o final, porque essa turma é babadeira. E o Guilherme e a Stephanie Carvalho, será que vão ficar? Confira aí a disputa. Agora a batalha, Guilherme Lima versus Stephanie Carvalho. Eita, e aí? E o meu boné, vai começar com o Gui. Vixe, o Guilherme. Agora o primeiro round, Guilherme Lima versus Stephanie. Agora a Stephanie versus Guilherme Lima. Eita. 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 Agora a Stephanie versus Guilherme Lima. Eita. 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 Agora a gente vai começar com o Guilherme Lima versus Stephanie. Eita. 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 Agora a Stephanie versus Guilherme Lima. Eita. 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 Agora é Guilherme Lima vs Stephanie Tá até louco Fiquei louco Fiquei louco Já era agora Presta atenção, vamos brincar agora E hoje é puro babado Hoje é puro Vamos ver quem vai bobar, vai botar o óculos e vai desistir do babado Eu sou o 1 Você é o 2 Você é o 3 Você é o 4 Você é o 5 Você é o 6 Você é o 7 E você é o 8 Vamos lá 1 limão não, 8 limões 8 limões não, 8 limões 8 limões não, 6 limões 6 limões não, 2 limões 2 limões não, 6 limões 6 limões não, 1 limão 1 limão não, 2 limões 2 limões não, 6 limões 6 limões não, 2 limões 2 limões não, 6 limões Não é isso? Eu vou pegar o meu cam. Não é? Você é irmão ou Klee? Klee! Klee! Você é irmão ou você é irmão? Asperto, você já está indo de novo? Klee irmão! Tá louco, é desuíço. Desuíço. Ai, manda sete limões aí. É babado. E hoje a gente tem presença comprimada dos limões. Presença comprimada dos limões. É uma piada. Não cheira não, moleque, vai de novo. Ai, Bobá. Muito forte, bicha. Eu quero ver quem aguenta de verdade, é muito forte. Bobô. Bobô. Quem Bobô não pode falar. É verdade. Se não passou de dois, não pode falar. É. Próxima votação de já sabe. Eita. Próxima votação. Eu mando de gole de café. Não, amor, quem Bobô não pode falar. Vamos lá no teléfono primeiro. A piada tá vermelhinha. Limonou, dois limões. Demorou. Demorou. Demorou, não. A... Atenção. É. Estou com o que te pegou na voz. Não. Estou com os limões. Ei. Ei. Meu Deus, que brindadeira o ô. Estou nevado. Com limão ou sem limão? Com limão, que ele é fraco? Ei. Eita. 2 limões não, 4 limões 2 limões não, 4 limões não, foi limão de novo limão de novo, no singular a gente já sabe que é sem limão 3 limões não, 4 limões 3 limões não, 4 limões não foi normal não foi vamos ouvir vamos ouvir Tem duas mãos, eu sei Mas beba, tem limão E sem palestra É o boneco de Olinda Vai, vai ter mais restinho ou não? Se acabar, tem mais Vai Continua? Continua Eita, continua Eita Não, olha a do amor, eu incorporo a bailarinha Dois limões não, quase limões Dois limões não, quase limões Dois limões não, quase limões Dois limões não, dois limões Dois limões não, quase limões Quatro limões não, três limões Três limões não, dois limões Dois limões não, quatro limões Quatro limões não, dois limões Quatro limões não, dois limões Dois limões não, quatro limões Quatro limões não, dois limões Dois limões não, quatro limões Dois limões, dois limões, dois limões Dois limões não, dois limões Ele tá no ônibus Gente, tá bom Ele já elegei aquele bobô Canção de lindar, vai Ele não vai bobar não, velho, pelo que eu tô vendo Vai bobar? Eu não bobo, boy Tu acha que eu bobo, velho? Eu sou dofa Não, eu não, a gente já sabe Bota a última dose do checkmate Ah, tá bom, sei o que eu tenho. Não, a última. Agora quem foi, foi. Eu não fui, papai. Acabou. Eu vou beber esse litro do Doninho. Eu vou beber esse litro do Doninho. Letters. Letters.